Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o tão pedido retorno da nossa épica saga do Em Busca do Tiranossauro Rex que foi a minha primeira série no canal, pra quem não conhece aí, eu recomendo vocês assistirem porque foi muito épico, eu fiz com os amigos meus na época então confere lá, é só vocês voltarem ali, eu acho que se eu não me engano tem na playlist, então vocês podem procurar ali Em Busca do Tiranossauro Rex que tem todo o nosso seriado que se eu não me engano deu uns 14 ou 13, eu não lembro, episódios e foi uma das melhores séries que eu já gravei no canal então bom, estamos retornando aqui para o Realismo Brasil com a nossa série do Em Busca do Tiranossauro depois eu posso fazer outras caso vocês gostarem, Em Busca do Espinossauro e etc então eu vou pegar aqui já o Velociraptor que é o nosso primeiro dinossaurinho e depois eu pego o Herreira que é a evolução no caso do Velociraptor, depois o Nano Tirano, o Alberto e por fim o nosso Tiranossauro não sei quanto tempo vai demorar se a gente conseguir pegar eles aqui, vamos aproveitar que os pontos estão baixos talvez a gente consiga pegar finalmente o Tiranossauro porque da última vez você sabe o que ocorreu né então sem mais delongas vamos começar aqui, lembrando que é 10 pontos para evoluir para o Herreira vamos pegar aqui então o Velhinho, já dá um confirme aqui, confirme de novo e nascemos aqui galera nosso Velhinho Velociraptor aqui pequenininho, piquitutinho beleza, vamos encontrar um lugar para a gente se esconder aqui eu estou com medo agora, estou com medo galera, estou com medo faz tempo que eu não jogo assim, agora frenético né no hardcore praticamente vamos esconder, vamos esconder aqui ó só deixa eu dar uma olhadinha, estamos com 0 pontos tá, só para conferir bom, a minha comida aqui, ela está bem estou 100% de fome e 100% de sede lembrando que a gente não pode tomar água aqui do mar né porque é salgado e é proibido, extremamente proibido então esse início aqui, como é só 10 pontinhos a gente não precisa muito se preocupar com os vilões né com os dinossauros carnívoros que vão querer nos pegar aí tem que cuidar das nossas tags aqui também que pode aparecer opa, tem um dinossauro gritando aqui mas eu acho que está bem longe, é um herbívoro vamos correr, vamos correr por enquanto parece que está tudo tranquilo não estou vendo nada eu estou aqui no meu lugarzinho aqui privilegiado para enxergar tudo eu espero que esse começo ele seja tranquilo né já que a gente é um dinossauro pequeno então eles não tentam caçar aí muito dinossauro pequeno porque não alimenta é uma vantagem para nós né eu tenho que cuidar também as tags que pode denunciar a gente eu vou descer aqui ó como é 10 pontinhos a gente não precisa se preocupar tanto já estamos com 2 ó e a gente nem andou tanto nem fizemos muita coisa então está tranquilo não dá para cá deixa eu ver acho que dá para ir ali ó beleza, enfim vamos ali tomar água bem aqui na frente bem ali ó só subir aquela subidinha olhar em volta para ver se não tem nenhum predador seguindo a gente porque sempre tem alguém na espreita principalmente aqui um dinossauro eu acho opa parece um estego não, um trike eu acho que é um trike está tendo uma guerra ali vou tomar água vai ficar 100% olhando em volta está tranquilo aparentemente está eu preciso recuperar a estamina né eu gastei toda ela correndo vamos lá calma vamos por aqui ó vamos utilizando aqui os matinhos ao nosso favor eu acho que eu vou deitar e recuperar um pouquinho galera 100% agora estamos bem estamos na savana então oh pera aí quase fui sugado pela pedra areia movediça em forma de pedra vamos lá eu não quero gastar muito estamina então eu não vou correr aqui vamos com cautela com calma não precisamos correr a gente já está com 6 pontinhos e daqui a pouco a gente vai para o tiranossauro não né a menos que eu deixe um salto gigante vamos com a herreira herreirinha super tranquilo aqui velhinho super de boa por enquanto é um episódio mais tenso mais tipo a gente se escondendo eu gosto de jogar na verdade com os pequenos por causa tem isso que eu falei né a gente tem que ficar se escondendo a gente não pode atacar não precisa caçar mas também né procurar uma carcaça ali ou por ali por aqui olha que bonito lugar caraca muito da hora bem vamos avançar aqui eu estou com fome para falar a verdade a gente tem que comer alguma coisa embora a gente esteja com 6 pontos quase 7 daqui a pouco a gente evolui para a herreira a gente precisa sim não vejo nada a gente precisa sim dar uma comidinha só comer de boa só uma mordida uma lambiscada falando nisso eu estou vendo tirar o nosso orex daqui vou atravessar a água vou atravessar e ir lá ele não vai querer me pegar a gente é como é que eu vou dizer carniceiro então a gente pode ir lá tentar morder a carcaça dele sem ir correndo basicamente isso ele gritou para cá achei o tiranossauro lá está ele ele está bem longe eu vou lá seguir ele galera vamos zoar vamos zoar a gente é o velo tem que zoar é assim que se faz só não quero gastar até essa estamina tem o U está ali tem o U está ali passando correndo olha ele correndo ele não pode ver a gente vamos correr para cá acelera 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 senão vai acabar mais cedo aí consegui beleza consegui despistar o T-Raptor ainda bem que ele não viu a gente eu espero que ele não tenha visto se ele tivesse visto ele ia estar seguindo agora beleza tranquilo vamos correr vamos para cá vamos por aqui bora, 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 bora bora tá, ok não tem nada vou seguir para cá bora, bora onde é que tem estou ouvindo manda e grito pessoal não sei da onde estou ouvindo manda e grito mas eu não sei da onde acho que é por aqui já gastei toda a minha estamina tentando alcançar o tiranossauro para ver se a gente encontra uma carcaça porque as vezes eles deixam uma carcaça para trás tipo aquelas carniças no caso bom, a gente só encontrou o Uta Raptor que passou perto realmente da gente e o tiranossauro e ficou ouvindo o grito de Tere também ai galera está muito tenso pode ser um dinossauro a qualquer momento aqui do mato tudo bem que a gente é o palitinho não alimenta nada mas eles podem atacar a gente na sacanagem também ou se tiver com muita muita fome aí eles podem tentar morder a gente só para ter sei lá um minuto ou menos que isso de vantagem para achar outra carcaça caraca o matagal que está aqui está sinistro ali tem um riozinho eu acho não sei se é um lago ou um rio eu acho que é um lago eu acho que é um laguinho mesmo beleza e eu estou vendo um dinossauro daqui muito longe sério muito longe eu acho que é um Uta ele está tomando água agora cara não dá nem para ver direito ele está muito longe nossa está muito longe olha que legal ih rapá é um alossauro ih rapá é um ah tem um nossa tem uma família de teren ali eu acho olha que a gente encontrou olha que lugar bonito pessoal ah galera lembrando para vocês entrarem aí no realismo brasil que vai estar na descrição beleza lembrei desse lugar bonito e me ver a mente realismo brasil que a gente está no servidor aqui ideais de brasil realismo então participem aí beleza lá do outro lado tem o Uta tem uma família na verdade tem uma família de diablos ceratops ali vou gritar gritei para zoar porque nem precisava só estou alertando olha ali está aqui correndo acho que tem alguma coisa ali do outro lado será que tem uma família nossa pode ter uma família ali pessoal olha que legal ali do outro lado tem dois alos tem um alo se alimentando será que esses alos estão juntos não sei vou abaixar aqui estou dando muita bobeira aqui para falar a verdade estou querendo mostrar para vocês mas estou dando muita bobeira ali tem uma família de diablos ceratops ok e é grande pelo visto parece ser mais ou menos uns uns oito parece ser uns oito e aqui do outro lado tinha uma família de etere ali não ainda está ali tem um ali pelo menos tem um filhotinho de etere tem um filhotinho de etere ali ai opa olha ali olha galera olha que bonito tem um filhotinho de etere ali nossa estou dando muita bobeira fazendo isso sério tem um anki ali atrás nossa quanto carnívoro no lugar só eu acho que eu achei o o point aqui né a gente pode a ouvi uta ouvi uta se esconde ouvi uta uta por aqui nossa fedeu e agora eu não estou muito escondido né está o meu rabinho para fora eu posso tentar pegar eu posso tentar pegar aquele filhote mas deixa eu ver quantos pontos eu tenho caraca eu estou com 15 e era 10 e eu estou com 15 agora a gente está com 16 beleza vamos achar aqui um local então eu acho que aqui não é seguro eu acho que eu vou ir para cá aqui é melhor vou ficar bem aqui ele está vindo para cima vou ameaçar olha ele está vindo é caraca é caraca vamos sair daqui tem uma família de anki ali será ou é só um anki solitário pode ser um anki solitário ok eu vou ir para cá agora e vou deitar aqui no mato aí eu já vou evoluir por herreira bora lá então já pegar o herreira aqui deitar e só esperar agora os 28 27 segundos para a gente poder pegar aqui o nosso herreirasauro e a gente já pode dar continuidade a nossa série em busca do tiranossauro rex deixa aí nos comentários também os próximos dinossauros as próximas sagas que vocês querem ver aqui no realismo ok deixa aí então os comentários já vai dar aqui falta aparentemente 7 segundos 6 5 4 3 2 1 foi vamos pegar agora então progressão é o herreira deixa eu ver para o nano tirano é o herreira sim vamos pegar o herreira aqui então herreirita não dá para ver muito bem mas eu acho que eu vou escolher essa aqui que não dá nem para ver mas vamos pegar escolhi uma aparentemente certa ó verdinho azar beleza vamos esconder aqui agora com o herreira e a gente continua aí no próximo episódio ok não se esqueça de deixar o seu like compartilhar e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fazendo assim você ajudar o canal a crescer ainda mais muito obrigado a todos por terem assistido até aqui até mais e tchau fui